Música O Grupo Magnolia realizou em São Luís, no Hotel Luzeiros, sua convenção anual, com o tema Tempo de Crescer. Presidente, diretores e gerentes do grupo, além de fornecedores e parceiros financeiros convidados, estiveram reunidos durante dois dias, onde foram apresentados os resultados do ano anterior, assim como as perspectivas de futuro dentro desse tema. Sobre o tema escolhido, a diretora-geral do grupo, Magnolia Rolim, disse que acredita que o pior momento da recessão econômica do país já passou, e agora é tempo de retomada no crescimento. Escolhemos o tema Tempo de Crescer. Baseado nas expectativas de crescimento do mercado, analisamos nossos números internamente, temos base para crer que o pior já passou. Na ocasião, foram lançadas as novas marcas de comunicação visual do grupo, criadas pela agência Quadrante e apresentadas pelo professor do curso de designer da Universidade Federal do Maranhão, João Raposo. Vamos chamar também das novas marcas do grupo Magnolia, a nova marca do Sul, a minha hipótese de Magnolia, o grupo, e da Rolim Combustifes, nosso novo entendimento. E quem vai apresentar para vocês é o João Raposo, que ele é o diretor da Quadrante, uma das mais renomadas do Maranhão. O povo de Magnolia vai passar a ser um grande ponto de encontro de viajantes. Seja ele profissional, seja ele na família, no parceiro, sozinho, com a esposa, com os amigos, é um ponto que a gente vai se encontrar no curso Magnolia. E vai surgir um conceito, a dar as assistências e péssimas, nas estradas, sempre que você precisar, de combustível, de combustível, de alimentação, de um ponto que pode descansar se a sua vida é o dinheiro, enfim. Num primeiro dia, foi apresentada uma palestra por Domingos Codorvil, um dos gigantes da motivação, vendas e liderança no país, que também conduziu uma série de dinâmicas junto ao grupo. Já no segundo dia, o principal tema foi a evolução do sistema de informação que desde o ano passado integra o grupo, facilitando o trabalho de cada um e dando aos gestores uma visão do todo. Então, gente, é tanta diferença, não é o sistema, não é o processo, são as pessoas, é o engajamento de vocês, e é isso que a gente vem trabalhando nas últimas convenções desse processo todo, certo? Para finalizar, metas e resultados foram colocados e discutidos, e incentivos apresentados. Nós estamos vendo que todos os negócios, os fatos que a gente está colocando aqui, as metas estão consistentemente acima do mercado, bem acima do mercado. Isso aqui são nossas metas, esses aqui são nossos objetivos, nós temos muita coisa para evoluir, eu estou aqui para apoiar vocês, a empresa tem estrutura para apoiar vocês, e nós vamos conseguir. Além de homenagens a funcionários que se destacaram no ano que passou, uma homenagem específica ao senhor Cérvulo, que trabalhou no grupo até completar 80 anos, um exemplo de dedicação e competência. Eu fiquei muito orgulhoso de receber essa homenagem, porque marcou muito, porque eu realmente não esperava, para mim foi uma surpresa. Olha, o senhor João não era só um patrão, era um patrão e um amigo. O Cervo Augusto Mendo deixou uma experiência muito positiva a pessoa que ele é. É tanto que ele dizia para mim, vai, senhor João, o senhor tem um homem com quase 80 anos trabalhando no grupo, eu digo, é fidelidade. Eu sempre tive com os meus funcionários, não só com ele, com os demais. E eu fico feliz em mostrar para ele que a fidelidade é isso, é o trabalho que nós fizemos, com constância, e ele fez a parte dele. Seu João, diante de tudo que aconteceu na convenção, quais são as perspectivas para esse ano de 2017 e meados de 2018? Olha, a quarta convenção que nós fizemos, eu acho que foi um sucesso, até porque cada uma que nós fazemos, a nossa equipe de administrativa, a espelha do orçal da empresa, os supervisores, os auditores, a parte contábil, todos acham que é um sucesso, porque ali nós juntamos toda a equipe que faz o grupo Magnolia. é um projeto para o ano de 2017, que já está no impulso, para ver o que vai se fazer. Você sabe que nós saímos de uma crise, ainda estamos ainda, uma crise no país, um país praticamente difícil de qualquer empresa sobreviver. Nós sobrevivemos com sucesso, crescimento muito pequeno, mas administramos o grupo e não posso dizer que não foi, foi sucesso sim, porque saímos de uma crise de recessão que o Brasil está e nós estamos contando, fazendo nossa convenção normal, levamos todos nossos parceiros comerciais, banqueiros, levamos nossos fornecedores, Shell, Petrobras, Limpiranga. Novos investimentos devem vir por aí? Estão previstos? Eu falei lá para os nossos fornecedores, em 2016, foi um ano muito ruim para se trabalhar, mas nós ainda compramos uma empresa, nós compramos uma distribuidora de combustível, que é muito difícil hoje você conseguir uma distribuidora. Nós conseguimos, o cara veio nos oferecer, nós compramos essa distribuidora e eu considero que é uma das melhores empresas do grupo, até porque o volume é alto, tem mercado, nós temos credibilidade hoje no estado do Maranhão, no Piauí e outros estados e é tanto que eu falei para os nossos parceiros que foi um negócio que eu achei que está à frente até dos negócios que já existiam na empresa, que é o grupo Maginora, agora se juntando a Rulim Combustivo, que é o grupo que está hoje criado, vai ser muito mais positivo para a gente ter um crescimento mais favorável. Legenda Adriana Zanotto